A CIDADE NO BRASIL Eu fico com isso. Eu tenho uma pergunta, qual é o esquema? Hã? Vocês arrastam as pessoas pra cá, fodem com elas, roubam as paradas delas E depois pegam tudo e jogam na fogueira, esse é o plano? Jesus Cristo. Ah, oi. Eu tenho mais uma pergunta pra você. Cadê meu colete? Meu colete, minha jaqueta de couro, a minha jaqueta, quem pegou? Não sei. Ok. Espere, espere, ele acabou de sair. Ele pegou e saiu. Junte-se a nós, irmão. Ah! É isso. Por aqui. Ele acabou de sair. Tchau. Tchau. Tchau.